Fala pessoal beleza vídeo de hoje a gente vai fazer uma barba que tem aquelas falhas naquelas falhas no rosto do nosso cliente então eu vou te ensinar como disfarçar essas falhas e proporcionar uma barba mais uniforme bem bacana bem baixinha a gente começa esse vídeo passando a máquina um passa ela toda na barba né a favor contra ali tudo quanto é forma que você puder para tirar o máximo né dessa barba beleza você que não é inscrito no canal se inscreve no canal aí para ter conteúdo todos os dias né ativa a notificação né aqui tô postando vídeo aulas todo santo dia às 11 horas da manhã beleza então deixa esse likezão aí é fortalece aí a esse canal beleza porque não é tão fácil trazer conteúdo diário dessa forma não mas estamos aqui nessa batalha aqui trazendo um verdadeiro curso gratuito para você né então ao custo de apenas um like um comentário né um compartilhamento ou seja beleza aquilo que você puder fazer para esse canal crescer beleza e claro se inscrever no canal para ele crescer para ele tomar mais forma beleza show voltando ao conteúdo estamos aqui passando nossa máquina um né é sempre fazemos questões gente de eu peço menino para a gente trazer sempre uma imagem bem assim a imagem do barbeiro mesmo bem visível cara talvez sim a você pode até achar assim um pouco de amadorismo né nas imagens realmente é o que a gente faz uma imagem ali uma filmagem com apenas no celular porém é uma imagem que faz com que você realmente entre dentro do 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 serviço ali então você consegue ter ali uma noção exata do que está acontecendo né não tem aquelas edições tal aquelas musiquinha nada disso é conteúdo puro nem vivo para você e eu nem olhar e analisar e ver cara desse jeito eu consigo fazer ó é dessa forma que se faz então essa é a visão trazer um conteúdo para você bem original nem coisa que de repente até em deixa de fazer já tá em alguns custos que a gente a gente compra então essa visão bem aproximada ela proporciona você a capacidade de entendimento de todo que o barbeiro tá executando ali então essa é a visão meu parceiro beleza show então eu passei a máquina um toda no rosto todo agora eu venho com a máquina zero alta tá tirando os pontos escuro agora que tá o segredo para essa barra ficar bem uniforme você vai trabalhar com a zero alta agora naqueles pontos escuros da barra tirando ali ó pontualmente cada pontinho escuro que eu sei encontrar você vai tirando com o cantinho na máquina de um lado do outro né ali debaixo do pescoço tem aquelas falhas né que acontece no rosto do cliente é o problema emocional de estresse etc tal e enquanto ela não recupera ou seja ela não volta porque ela volta nascer né é que que vai acontecer é legal você dá uma disfarçada né dando uma uma ajeitada ali para ficar bem uniforme então você vai observar aqui no final desse vídeo ou seja quando quando estiver terminando a barba ela já tá bem mais igual tô dando ali um um efeito mais bacana essa barba show porque se você simplesmente passa uma máquina um aí e vira esse corte e acabou cara o cliente com certeza não vai ficar satisfeito nem autoestima dele por ter uma barba né postada nessa situação não vai ficar legal então não é somente aí nesse caso aí uma simples barba é praticamente uma maquiagem ali uma ou uma cirurgia plástica ali de barba porque você tá fazendo literalmente um um reparo na barba dele deixando ela bem uniforme bem bem bacana show espero que você esteja entendendo aquilo que eu tô falando né ou seja a forma que eu tô fazendo aí que é literalmente você você ir com o canto da máquina né nos pontos mais escuro da barba e clareando aqueles pontos né então você vai ter que quando você olhar para o cliente você vai ver uma barba de uma certa distância vai ver uma barba bem por igual né porque né tem as falhas naturais do da barba e essa técnica você pode você pode aplicar em todos os tipos de barba que tem falhas né então é você ali eu trabalhar pontualmente cada pontinho da barba do cliente igualando ela show e sem contar que ainda facilita bastante na hora que você tá desenhando essa barba uma barba muito falhada ela não te proporciona um contorno legal então você vai ter dificuldade para fazer um desenho nessa barba já se você já ir fazendo os acabamentos com o bico da tesoura com a máquina é igualando essa barba você vai ter muito mais facilidade de modelar ela porque ela tá bem uniforme entendeu então isso facilita bastante eu fiz de um lado agora vou para o outro lado eu coloquei esse vídeo na velocidade normal essa parte inicial aí para vocês entender mesmo fica um pouquinho é cansativo mas é para vocês entender realmente para você adotar essa técnica aí e cara quando você dominar essa técnica e você começar a aplicar em todos os tipos de barba vai ser assim é uma mudança de página na sua vida pode ter certeza porque eu fiz um workshop workshop não é um curso prático é que eu dei um curso prático agora há pouco tempo e foi um treinamento que eu dei um treinamento que eu dei para um uma barbearia né para o barbeiro e a sua equipe e mais um barbeiro e de outra barbearia cara eu trouxe essa técnica no curso prático é os barbeiros ficaram assim muito surpreso porque eu não fazia ideia que era possível trazer mesmo numa barba falhada dando ali uma um rosto mais homogêneo ou seja mais harmônico ali entre todos os tons né dessa barba beleza porque porque não é legal a não ser quando você tá fazendo um degradê um degradê na qual você vai fazer parte do queixo mais cheio e a parte da lateral ali da costeleta praticamente no zero então aí você tá trazendo um degradê numa barba ok mas se você tá fazendo uma barba toda toda por igual na máquina um ou na máquina dois é a ideia é que traga um uma uma visão mais igual né ou seja mas é harmônica né então o que acontece se você não faz esse processo e fica aquele monte de pontos falhado o cliente ele não vai ter aquela experiência bacana há uma chance inclusive de deixar de ele parar de deixar a barba ou seja ele desistir de ter barba né porque a barba dele não 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 dá um desenho legal entendeu dessa forma então você fazendo dessa forma você de uma certa forma você acaba tendo é mais cliente da barbearia porque você acaba é atraindo a atenção dessa dessa clientela que que gosta né de um trabalho mais diferenciado entendeu então se você dominou meu parceiro cara funciona funciona bastante funciona bem pra caramba show ali com o biquinho da tesoura também tirando os pontinhos escuros também funciona bem pra caramba beleza show de bola é fazendo a parte da navalha aí né nessa parte do pescoço a gente tira pra cima nosso cliente tem uma sensibilidade muito grande na parte do pescoço então eu não eu não raspei essa barba pra cima eu só raspei aliás pra baixo ou seja contra né eu só raspei a favor do pelo aí por quê porque em barba que dá essa sensibilidade ou até mesmo alergia mesmo é muito importante você passar o menos possível ali mais leve possível nessa barra então a parou de um lado a parou do outro vocês podem observar nessa imagem como ele tá ficando a barba tá ficando mais mais né mas igual ali bem espalhadinha esse efeito que a ideia de trazer esse vídeo né uma barba natural que mesmo com falhas a gente consegue disfarçar as falhas mas que o cliente vai embora para casa com uma barba muito melhor e sem aquela pigmentação que na fotografia ficou muito legal né no instagram fica top mas na hora do vamos ver do a vera ou seja durante o dia durante o dia a dia do cliente ele não tem uma uma experiência bacana então é essa minha visão espero que vocês entenda e tamo junto é olha só tudo é escrito no canal por quê né qual a dificuldade de se inscrever meu parceiro todos os dias tô postando conteúdo aqui conteúdo didático conteúdo que vem realmente trazendo é algo a que agrega né na vida dos barbeiros por exemplo né dos iniciantes tal então só tem uma coisa para dizer para você ter um convite se inscreve no canal fortalecer ele para ele continuar crescendo show finalizando essa parte aí eu venho com a minha pontinha tesoura eu vim tirando ali só alguns detalhezinho mais saliente ali com a ponta da tesoura dessa forma com a ponta da tesoura você tem uma precisão ali nos pontinhos mais escuro e aí você vai texturizando esse negócio aí né você vai dando aquelas picotadinhas e o cara é um resultado muito legal mesmo com essas falhas embaixo ali o resultado acaba se tornando bem bacana show então finalizando esse vídeo espero que vocês tenham gostado desse conteúdo conteúdo simples mas não menos importante na área da barberia então é isso trazendo a parte final aí todos os detalhezinhos muito importante na hora de fazer uma barba eu venho agora com meu pós barba né o pós barba dessa marca aí é uma marca também simples que a gente é tá tentando bastante dificuldade de encontrar o produto mas é um produto muito bem basta de qualidade eu gosto e por isso não é caro então isso se torna bastante viável no dia a dia da barberia beleza esse é o final espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí